O povo trabalhador é a locomotiva para essa cidade funcionar. Hoje eu estou aqui na estação do BRT para falar da falta de infraestrutura geral para essa população da nossa querida Zona Oeste. Aproveita aí, compartilha, curte, comenta para outras pessoas ficarem sabendo desse nosso trabalho. Conto com vocês! BRT do Mato Alto Você já parou para pensar, por que aqui não é um mini terminal? Ó, vereador não é só para fiscalizar, mas também é para propor para que a prefeitura faça o seu papel. Não tem como! Aquelas pessoas que estão ali indo para o seu trabalho não ter o mínimo de infraestrutura aqui. E isso a gente precisa resolver. BRT do Mato Alto precisa de um mini terminal com muita infraestrutura. Vem comigo! Olha só! Olha aquele pessoal lá, está tudo indo trabalhar agora. Chegam aqui, imagina! Hoje está tranquilo, um ventinho. Mas imagina se estivesse chovendo. Olha aquelas pessoas ali que estão esperando o ônibus. Como é que faz para aquele pessoal ali estar esperando o Mavão? Porque no caso o ônibus não tem, né? Porque aqui tem várias, infelizmente, tem muita coisa que está faltando aqui. Primeiro, vamos lá pontuar os ônibus. O próprio BRT vira e mexe, tem ônibus sucateados. Vira e mexe, tem um parado aqui, um quebrado. Isso a gente não pode naturalizar. E a prefeitura está fazendo uma intervenção e nós estamos fiscalizando. Porque nós queremos o mais rápido possível dignidade para esse nosso povo. Outra coisa. A infraestrutura aqui. Não poderia ter um mini terminal aqui, gente? Olha a quantidade de pessoas trabalhando. Mas você vê que tem muito mais espaço. E poderia sim ter outras pessoas empreendendo, gerando mais emprego. Igual na Barra da Tijuca. Igual, por exemplo, nas rodoviárias. Aqui poderia ser também, porque vem gente do Piraquê, Pedra de Guaratiba, Sepitiba. Pessoal da Ilha de Guaratiba, Campo Grande, Bangu. A Zona Oeste, basicamente, toda se encontra aqui no Mato Alto. Isso a gente não pode deixar que uma... Só por que na Zona Oeste? Porque se fosse no outro lado da cidade, com certeza estaria maravilhoso isso aqui. Mas a gente está fazendo o nosso papel aqui de fiscalizador, mas também propondo prefeitura. Dá uma olhadinha melhor. Olha só, o pessoal, por exemplo, que vende bicicleta. Tem um bicicletário aqui, não tem? Show de bola, você vê. Mas, vem cá. É um absurdo a quantidade de pessoas que vêm, por exemplo... Tem uma ciclovia fajuta, até o comecinho aqui, da Estrada da Pedra. Mas, vem cá. A quantidade de pessoas que vão chegando, olha lá. Vão botando bicicleta ali, porque não tem infraestrutura direta. Não tem infraestrutura para todo mundo. O pessoal vai chegando e vai colocando suas bicicletas. Lá atrás também tem muita bicicleta. O pessoal vai colocando aqui na cerca. Outra coisa também, o pessoal chegou do trabalho. O pessoal que trabalha lá no Barra Shop, né? Nos shoppings da vida. Como é que vai fazer xixi? Se dentro do BRT não tem, se em qualquer lugar que também não tem um banheiro. Por isso, nós precisamos de infraestrutura. Eu estou aqui hoje porque a cidade do Rio de Janeiro é muito desigual. Tudo que tem aqui na Zona Oeste, infelizmente, é muito mais sucateado e não tem infraestrutura para esse povo sofredor que faz a cidade andar. Nós da Zona Oeste merecemos ter bem-estar. As pessoas que vão no seu trabalho agora para Barra, para Taquara, Jacarepaguá, até mesmo para a Zona Sul, eu acho que precisa de um mínimo de infraestrutura. Não dá para chegar com o SBRT lotado e estressado já no seu local de trabalho, 8 da manhã, 9 da manhã e depois tem que voltar com mais esse estresse. Nós estamos aqui para propor. Nós queremos uma cidade menos desigual. Que as pessoas possam chegar aqui do Piraquê, da Pera de Guaratiba e pegar sua bicicleta aqui, que está aqui, que vira e mexe um ou outro e fala Ah, meu irmão, eu deixo a bicicleta aí. Mas de vez em quando uma bicicleta ou outra some, some pneu. Não dá para isso. A gente precisa de infraestrutura, de segurança, porque o mini terminal aqui desenvolve muito mais essa região, essa mini praça aqui, mas que tem uma potencialidade gigante. Não só aqui no BRT Mato Alto, mas podemos fazer isso também no Pimo d'Água. Mas isso a gente deixa para um outro momento. Esse é o nosso papel, fiscalizar, cobrar e falar Prefeitura, olhe com mais carinho para a Zona Oeste. Nós merecemos isso. Um beijo no coração. Música 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 Música